Gold Rush, não existe drink mais apropriado pra gente ver o Brasil trazendo os ouro tudo aqui pra casa, hein? Esse drink que é um grande clássico, muito subestimado na minha opinião, as pessoas deviam conhecer mais, deviam consumir mais esse drink que é tão legal. É o drink que eu vou te ensinar hoje e você ficando aqui comigo logo depois da vinheta. Se é a sua primeira vez aqui no meu balcão, então já fica confortável aí, já se inscreve no canal, me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela, que aqui tem muita coquetelaria de qualidade ensinada de um jeito super descomplicado pra você. Como eu ia falando, esse é um drink clássico que na minha opinião ele é muito subestimado. Ele é um drink que traz nuances de sabor muito interessantes pro paladar e ele inclusive se parece muito com alguns clássicos que a gente consome muito aqui no Brasil, como por exemplo o Whisk Sour. Esse é um drink que nasceu em 2001 em Nova York, talvez por isso, por ser um drink jovem relativamente, ele é um drink pouco conhecido, pouco consumido aqui no Brasil. Mas pô, deveria ser mais conhecido, viu? Esse é um drink muito legal e bem prático de preparar. Como o próprio nome do drink sugere, ele faz uma referência à Corrida do Ouro, que eu achei extremamente pertinente trazer aqui nessa época de Olimpíadas pra gente continuar torcendo pro nosso Brasilzão trazer tudo quanto é ouro aqui pra casa. Então beleza, vamos começar a falar dos ingredientes aqui. Pra começar, a gente vai precisar de um whisky bourbon, um whisky americano. Esse aqui vai ser a base alcoólica, a base destilada do nosso drink. Então, whisky bourbon. E o próximo ingrediente seria suco de limão siciliano. Já espremi, ele tá fresquinho aqui, é esse que a gente vai utilizar. E o próximo ingrediente, mel. Na verdade, a gente vai fazer aqui uma água de mel. Uma solução de mel dissolvida em água que vai ser usado pro drink aqui que a gente vai fazer. Essa que faz a referência do ouro, né? Da Corrida do Ouro, do Gold Rush. Esse tom dourado do mel que o mel traz aqui pra dentro do drink. Então beleza, vamos começar aqui. Deixa eu organizar. E vamos começar então pela nossa água de mel. Talvez você já tenha visto em alguma receita aí pela internet, esse tal ingrediente água de mel. O que que é isso? É basicamente três partes de mel dissolvida em uma parte de água. Como que a gente faz isso? Eu já deixo separado aqui a água pra gente poder dissolver o mel. Vou utilizar esse recipiente aqui, uma xícarazinha transparente. Só pra facilitar de você enxergar o que eu tô fazendo. Vai ficar mais fácil de ver como é que funciona aqui. Eu vou fazer uma pequena quantidade só pra esse drink aqui. Se você quiser fazer em quantidades maiores, é só multiplicar a receita. A gente faz a água de mel normalmente pra gente poder dissolver o mel melhor dentro do drink. Ele se misturar melhor. Por que que acontece? Se a gente colocar o mel dessa forma aqui, do jeito que ele tá aqui, super denso dentro do drink. Na hora que ele entrar em contato com o gelo, ele provavelmente vai endurecer. Vai dar uma empedrada. Isso faz com que ele não se misture bem no drink. Então a gente vai fazer aqui a água de mel. Eu vou colocar aqui um pouco de água. E aí, o tanto que eu coloquei de água aqui, eu coloquei de água até aqui mais ou menos. Eu vou colocar três vezes essa quantidade de mel. Então, um, dois, três. Mais ou menos aqui. Eu não tô sendo preciso porque eu tô fazendo um drink aqui pra mim. Mas, caso você vá fazer o drink pra comercializar, você vai fazer aí na carta de algum bar. É legal que você meça tudo direitinho. Precisão é muito importante, tá? Quando a gente tá comercializando o drink. Tô fazendo aqui pra mim, isso aqui não vai influenciar tanto assim. Então, vou pegar aqui. Então, eu vou colocar até aqui em cima de mel. Vamos lá. Maravilha. Com o nosso mel e a água adicionado aqui, a gente pode começar a mexer até a água integrar completamente no mel. Beleza. Feito isso, a gente tem aqui uma mistura de água e mel. Então, a gente vai ter uma espécie de xarope de mel aqui. Isso aqui é um xarope. De fato, é um tipo de xarope. Que ele vai tá menos denso do que o mel puro. Então, ele vai misturar melhor na nossa misturinha aqui. Deixa eu engarrafar. Eu vou colocar na garrafinha aqui mesmo. Show de bola. Temos aqui o nosso xarope de mel. Se você quiser, você também pode colocar a água e o mel dentro de uma garrafinha. Fechar, chacoalhar. Vai funcionar também, tá? Essa foi a forma que eu achei pra fazer mais fácil pra você enxergar. E feito isso, a gente já pode preparar o nosso drink. Que eu vou pegar aqui minha coqueteleira e o meu whisky bourbon. Cadê o meu dosador? Tá aqui. Sempre perco o meu dosador, né? E vamos colocar 60 ml de whisky bourbon. Mais 10. E foi. Volta pra prateleira. Agora, a gente já entra com a nossa água de mel. Eu vou adicionar aqui 25 ml. Vai ser, na verdade, entre 20 e 25. A receita padrão são 22,5 ml aqui na receita. Se você colocar algo entre o 20 e o 25, tá tudo certo. E o próximo vai ser o nosso suco de limão siciliano. Que é a mesma medida da água de mel. A gente vai colocar aqui entre 20 e 25 ml. Vamos colocar gelo aqui pra gente bater o nosso drink. Sempre bastante gelo. Isso vai reduzir a diluição. Vai fazer o nosso drink ficar mais encorpado, mais saboroso. E podemos, então, fechar e shake. Feito. Vamos abrir aqui. E olha lá nosso gold rush saindo, minha gente. Fica a dica. Tem gente que gosta de colocar uma pitada de sal aqui. Às vezes até uma solução salina, né? Dissolver o sal na água e colocar algumas gotas aqui. É muito pouco. A ideia é que isso só realce as notas de sabor, as notas doces, né? Do mel aqui, do coquetel. Tem gente que diz que isso faz alguma diferença. Na minha experiência, três gotinhas de solução salina não fazem absolutamente nada no seu coquetel. Mas se você quiser fazer a experiência, faça aí. Vale a pena testar. Com o nosso drink praticamente pronto, eu vou pegar aqui o copo que a gente vai utilizar. Esse copo aqui é feito de um vidro super fino, deixa ele ainda mais elegante, né? Um tipo de cristal. Você encontra esse tipo de copo, assim como vários outros tipos, com taças, utensílios e tudo mais, na bartender store. Você encontra o link aqui na descrição. Você, inclusive, pode usar o meu cupom TATUS5 para ganhar desconto em toda a loja. E comprar suas ferramentas, os seus copos, suas taças, da melhor qualidade possível na maior loja de coquetelaria, loja para bartenders desse Brasil. É sério, cola lá na bartender store e dá uma olhada em quanta opção você vai ter de utensílios, de modelos diversos, glassware, né? Copos, taças diferentes, aventais, alguns insumos difíceis de encontrar, você encontra direto lá na bartender store. Então, vai lá, dá uma olhada, usa o meu cupom que vale muito a pena. Com o nosso copo preparado, vamos adicionar gelo. Mesma coisa, a gente sempre utiliza muito gelo no coquetel. De vez em quando, até hoje, ainda recebo comentários aqui no canal, o pessoal falando, pô, mas pra que colocar tanto gelo? Depois você chega aí, fica o drink aí, só gelo, pouquinho a bebida. Pessoal, as receitas são padrão, né? Então, todo Gold Rush vai ter 60ml de whisky, vai ter 20 a 25ml de água de mel, 20 a 25ml de suco de limão. Todo Gold Rush vai ter a mesma proporção de bebida. A gente usa muito gelo pra baixar a temperatura, tanto da coquetelera quanto do drink, do copo do drink, fazendo assim o gelo derreter menos e aguar menos o seu coquetel. Então, agradeça quando o bartender encheu o seu coquetel de gelo. Isso é uma coisa boa, isso é técnica, isso faz com que o seu coquetel fique melhor. Show? Então, vamos servir aqui o nosso drink. Deixa eu pegar meu strainer. E a minha peneira. E vamos servir o nosso belíssimo Gold Rush. Deixa eu servir ao contrário aqui. E olha que maravilha de drink. Show de bola, hein? Com uma colher eu vou dar só uma assentada. E dar uma leve mexidinha. Pro gelo assentar bem. Que maravilha. Eu vou tirar essa pedra aqui de cima, que tá sobrando muito pra fora do copo. Show de bola. Pra gente finalizar esse drink, a gente vai pegar uma casca de limão siciliano. E a gente vai pressionar aqui na parte de cima do copo. Deixando aromatizar bem a superfície desse drink. Pega essa casca e passa levemente aqui pela borda. Pra aromatizar muito bem. E essa casca aqui a gente vai descartar. Porque a decoração desse drink não é a casca. A casca é só pra aromatizar. E a gente vai tirar uma fatia de limão siciliano. Então, basicamente, o que a gente vai precisar disso aqui? Uma fatia de limão siciliano. Não esquece de higienizar muito bem, porque a gente vai colocar tudo pra dentro. Com casca e tudo. E aí, é só depositar aqui. Deixa eu colocar ela em pezinha. E está pronto, então, o nosso belíssimo Gold Rush. Esse grande clássico aqui, que é maravilhoso, né? Eu adoro as notas de mel dentro do coquetel. Principalmente combinados com o whisky. O whisky e o mel tem um pareamento de sabor. Uma combinação de sabor. Que é muito interessante. Não é à toa que tantas marcas produzem whisky com mel. O amadeirado do envelhecimento do whisky. O whisky fica lá na madeira envelhecendo. Traz umas notas de sabor que funcionam muito bem. Com esse doce meio frutado, meio floral que o mel tem. Então, esse aqui é o Gold Rush. Vamos provar, então? Isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma combinação que não tem como dar errado. Inclusive, eu recomendo vocês testarem esses drinks todos que vão xarope de açúcar. Testa fazer com xarope de mel. Com essa água de mel. Vocês vão ver como funciona legal. Como fica muito bom. Como traz umas notas diferentes de sabor para o seu drink. Vou até dar mais um gole aqui. Saúde, hein? Ah, coisa boa demais. Sério, esse aqui é um drink muito especial. Prepare ele direitinho. Você vai ver como ele fica super saboroso. É um drink fácil de fazer. Perfeito aí para o teu cardápio do dia a dia. Para o drink que você toma aí no dia a dia. Facinho. Só você preparar a água de mel e você tem esse drinkaço aqui. Para ficar melhor do que ele ficou aqui. Só você dando um like nesse vídeo. Se inscrevendo no canal. Aí você recebe um monte de conteúdo de coquetelaria. Os seus drinks vão ficando cada vez melhores. E só assim aí você supera mesmo a qualidade de um Gold Rush padrão médio. E caso você queira se tornar ainda melhor em coquetelaria. Você pode simplesmente se tornar um membro aqui do canal. Que de quebra você ainda ajuda muito o meu trabalho. Sério, eu sou um produtor de conteúdo pequeno. Então cada membro que entra novo aqui no canal. Pô, é uma festa. Eu fico muito feliz de te receber. E ajuda demais a continuar o meu trabalho aqui. Eu trazer conteúdos de qualidade para você. E não esquece de entrar lá na Bartender Store. Porque aquilo lá é um playground. É um parquinho de diversão para qualquer bartender. Tudo quanto é utensílio legal você vai encontrar por lá na Bartender Store. E não esquece de utilizar o meu cupom. Essa parte é muito importante, hein? Apoia o trabalho do produtor. Então esse aqui foi o Gold Rush. Espero que você tenha gostado. Eu vejo você então no próximo vídeo. Saúde! Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela.